Olha só, são 6, eu disse 6, são 6 séries na Netflix pra você começar a maratonar agora, que são séries muito boas, fica até o final do vídeo, beleza? Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão HQ e é com muito prazer que hoje eu venho falar sobre séries na Netflix muito boas que você tem que começar a maratonar agora, beleza? Mas antes de mais nada, se você puder e você pode, eu peço com toda humildade, caceta a mão no like, seu like generoso no começo do vídeo ajuda a entender que você gosta de espalhar esse vídeo pelo YouTube, mas é muito mais importante que você se inscreva nesse canal fazendo parte dessa família que é o Invasão HQ, logo logo nós vamos aí fazer uma live pessoal, tô planejando uma live muito bacana com vocês então fica com a gente nesse canal aqui e também siga-nos no Instagram, o link está na descrição, beleza? Nossa, eu já girei no Instagram, beleza? Bom pessoal, essas séries elas são muito boas, a primeira se chama Bulga Assal Almas Imortais, é uma série de 2022 e todo sábado ali tem alguns episódios novos, ela agora está no sexto episódio, é uma série sul-coreana e é uma série incrível, eu estou fascinado com a história dessa série, você tem que assistir essa série se passa em alguns períodos diferentes, é uma série de fantasia e o Bulga Assal é uma espécie de folclore dos coreanos então é uma série muito interessante, tem monstros sim, é com criaturas, tem criaturas na série mas ela tem um arco dramático muito interessante, inclusive romance, não sei, você tem que ficar pra ver, você tem que assistir mas é muito legal, porque ela conta a história de uma criança, especialmente há 600 anos, né? que foi amaldiçoada por um Bulga Assal e ela já acaba sendo renegada ali pela aldeia dela, tudo mais as pessoas não querem muito saber dela, até a alma dessa criança vai transcendendo por todo o tempo até chegando os dias atuais, e esse rapaz ele quer descobrir coisas sobre a origem da alma dele entre várias outras coisas, até que ele conhece uma mulher que aparentemente são inimigos mas depois você vai entender o porquê das coisas, e é uma série fantástica o primeiro episódio já te deixa apaixonado, o que eu posso dizer é o seguinte é como se você estivesse assistindo um filme a cada episódio assista essa série que é boa demais na Netflix, no próximo sábado tem mais episódios novos, assista lá Número 2 se chama Nada ao Redor, essa é um pouquinho mais antiga, de 2019, é uma série tailandesa também de uma qualidade incrível, é uma série que tem uma temporada e dá pra continuar eu espero muito que venha logo a segunda temporada, dá pra finalizar como finalizou mas também tem ponta pra uma segunda temporada essa série é uma série de mistério, paranoia sobrenatural, muito interessante que conta a história de alguns jovens numa ilha que após um tsunami eles ficaram ali presos naquela época, como se tivessem só sobrado eles no mundo inteiro, então logicamente eles começam a ficar sem recursos eles não tem como se comunicar, sinal de celular não pega e ali os momentos são tensos em torno de várias coisas, né, que alguns adolescentes fazem coisas imbecis, outros querem realmente fazer alguma coisa pelo bem mas parece que eles estão presos numa espécie de inferno porque tudo, sabe, tipo Caverna do Dragão quando eles estão prestes a fazer alguma coisa pra sair dali, eles acabam não conseguindo alguma coisa dá errado pro que eles estão fazendo e é uma série muito, muito bacana você vai se afeiçoar realmente aos personagens, vale a pena demais assistir na Netflix essa série, nada ao redor, é uma série muito boa antes de continuar, a lista de tudo fica no final do vídeo com os nomes, datas originais, ok? a número 3 é Na Cola dos Assassinos ela tem pouquíssimos episódios, são 4 episódios é de 2022 e é uma série antológica documental ou seja, cada episódio conta a história de um serial killer e é muito interessante, né, através dos depoimentos, dos policiais bem humanizados teve um primeiro episódio, o cara matou muita gente, inclusive infelizmente crianças e depois de muitos anos retomaram a busca por esse cara e ali cada episódio conta um caso diferente que eu não vou comentar todos pra não demorar o vídeo mas é uma série documental muito interessante, antológica pode assistir por onde você quiser começar, pode assistir e é muito boa na Netflix se você gosta dessa pegada mais de série com investigação criminal e é história real então vale muito a pena assistir, também muito boa na Netflix a número 4, entre todas essas, eu acho que é uma das que eu mais gostei dessa lista chama Seven Seconds e é uma série muito boa ela é de 2018, é uma temporada fechada, pode assistir, ok? é uma série que ela é muito dramática, muito triste ao mesmo tempo e também envolve investigação policial o que eu vou falar aqui não é spoiler, não confunda spoiler com sinopse, beleza? a sinopse é a seguinte existe um atropelamento de uma criança, de um jovem, na verdade ali, no meio do gelo, né, e esse jovem foi atropelado por um policial e ali ele fica desesperado quando ele vê aquilo chegam os amigos policiais e falam assim não cara, vamos deixar isso aí quieto, deixa o rapaz ali, ele já tá morto, não sei o que e vambora que senão você vai acabar com a sua vida e ali, né, ele toma a burra decisão de concordar com isso vai embora tentar viver a vida dele só que o menino acaba, o rapaz acaba sendo encontrado ele está com vida e ali vai se desenrolando toda a história em torno disso os amigos policiais tentando encobertar, encobertar aquilo, né, que aconteceu e vem uma outra promotora tentando desvendar o porquê daquilo que tem coisas estranhas por trás daquele acontecimento é muito triste, né, comovente, inclusive tem um debate social muito grande em torno da série as interpretações são magníficas e uma história dramática muito bonita até lembra um pouco Olhos que Condenam vale muito a pena assistir, pessoal, essa série é série mesmo, é muito boa assistam na Netflix, que vocês vão adorar o desenrolar dela da trama é muito bom, muito interessante a número 5 é uma série novinha também da Netflix acabou de estrear ali em alguns dias se chama Amor para Recomeçar essa é uma série muito legal bem família, com uma temática bem diferenciada que conta a história de uma moça é uma série egípcia eu nunca tinha visto uma série egípcia e eu gostei demais porque você tem a oportunidade de conhecer um pouco da cultura obviamente nem tudo ali a gente consegue concordar, né fazendo parte da cultura deles mas é, conta a história praticamente sobre um divórcio ali uma mulher, uma moça, né ela recebe ali o comunicado do marido, né de uma forma espantosa que ele quer se divorciar dela que ele cansou do casamento e ela acaba realmente percebendo que eles não eram mais felizes mas ela não quer aceitar aquela situação ela sofre uma pressão muito grande por conta da sociedade nossa, como é feio uma mulher se divorciar, né então a cultura deles não aceita muito bem pelo menos é o que conta na série e ela tem que lidar com várias situações inclusive sobre família sobre filhos sobre mãe sobre tudo que acontece inclusive lidar com a própria situação do cara inclusive ela dependia um pouco dele financeiramente ela acaba ficando meio quebrada de grana até tudo que ela vai fazer pra tentar reconstruir e recomeçar a vida dela com um novo amor, será? é uma série muito legal encantadora já tem mais de 90% de aceitação das pessoas se você gosta dessa temática é uma série mais família e é uma história muito pautada na realidade então vale muito a pena assistir, ok? e a sexta e última já falei especialmente dessa série aqui mas eu vim falar em lista A Maldição da Residência Bly ela é uma série de 2020 muitas pessoas não gostaram na época porque elas pensaram que ia ser igual A Maldição da Residência Rio algo do gênero A Maldição da Residência Rio ela é um terror um terror suspense psicológico A Maldição da Residência Bly ou o terror é pano de fundo na verdade porque ela é uma história de amor então tenha lá a mesma ator da Maldição da Residência Rio não precisa ter assistido A Maldição da Residência Rio não é continuação é uma história diferente, ok? tem a Victoria Pedretti que ela é uma atriz de mão cheia ela faz muito bem o papel dessa professora de uma professora que vai cuidar de duas crianças numa mansão num casarão que essas crianças terrivelmente elas perderam os pais elas estão ali sozinhas precisam dos cuidados ali é uma casa que tem vários funcionários e tudo mais e algumas situações um tanto sobrenaturais vão acontecendo vocês vão entender a ligação de alguns personagens com outras coisas do passado não dá pra deixar spoiler é uma série que você tem que assistir com muita atenção porque a transição entre os períodos também elas acontecem de uma forma muito natural é uma série que cinematograficamente falando ela é belíssima é de encher os olhos é uma série que ela ela tem um toque dramático muito forte romântico ao mesmo tempo muito triste é uma série muito boa inclusive na época que eu assisti eu também fiquei meio assim com o pé atrás eu reassisti e agora eu consegui achar essa série genial eu adoro essa série por isso vim indicar aqui pra vocês gostaram desse vídeo? eu espero muito que sim se gostaram caceta o like agora se não deixou seu like mas calma eu vou deixar mais uma lista aqui das melhores séries pra você assistir em 2022 confere essa lista aqui que está demais beleza? obrigado por tudo pessoal até a próxima e da volta essa semana um beijo no coração de todos e é nóis e é nóis Legenda Adriana Zanotto